Vai começar agora o programa de quem pagou as dívidas do Estado. Botou o salário em dia. Arrumou a casa. E fez o Rio Grande crescer mais que o Brasil. O programa da gente. Programa vivente de todos nós. Aqui do Palácio, como governador, enviei para a Assembleia projetos que geram economia de 20 bilhões de reais em 10 anos. Aqui na Assembleia, como presidente ou como deputado, ajudei a aprovar esses e outros projetos transformadores desde o governo Sartori. Com diálogo, respeito e transparência, o Rio Grande avançou muito nos últimos anos. E é assim que nos próximos anos continuaremos avançando. Juntos. Porque juntos somos mais Rio Grande. O governo do Eduardo sempre priorizou pela igualdade, pela diversidade. E eu, como cadeirante, eu me sinto totalmente incluída. O Eduardo Leite melhorou muito o Rio Grande do Sul. Fez um ótimo trabalho em Pelotas. Fez um ótimo trabalho como governador. E achei que ele cuidou muito bem do povo. Nós estávamos bem representados. O Eduardo, como uma liderança jovem, sempre me traz esse viés da transformação. Ele transpira liderança. E ele faz tudo com muita segurança. Ele foi eficiente, foi eficaz, foi firme. E conseguiu direcionar o rumo do nosso Estado. Durante esses quatro anos, nós nunca tivemos atraso de repasses. Colocou o funcionalismo público em dia e fez com que a economia girasse. O governo vem numa sequência de mudanças. Eu viajo por aí nos municípios e estou impressionado com as estradas que ele deixou. Esse asfalto foi muito bom. Acabou com a poeira que entrava nas nossas casas. Eu sou empresário aqui da R.S. 118 e a duplicação melhorou muito os negócios aqui. Arrumou estradas, arrumou educação, arrumou a saúde. Nunca vi o governo fazer tanto para a saúde como o governo do Eduardo Leite. Nós tivemos um suporte muito grande da época da pandemia, porque conseguiu enfrentar a pandemia e aumentando os leitos de UTI. Ele deu importância e priorizou a saúde. Várias coisas que estavam atrasadas, hoje está tudo em dia. Sem radicalismo. O Eduardo, ele pensa nas pessoas, ele traz o equilíbrio. Espero que ele se reeleja e continue esse trabalho. E o Eduardo Leite é o caminho. No Rio Grande do Sul, nunca houve renovação de governo. Vai ser a primeira vez. Um beijo, Eduardo! Se governar para a direita e diminuir a máquina pública, reduzir impostos e combater o crime, então eu governei para a direita. Se governar para a esquerda, investir em cultura, criar programas de proteção social, cuidar das pessoas, então eu governei para a esquerda. Mas se você acha que o importante é governar para todos, então eu governei para você. E é só o começo. Vamos continuar juntos. Nele eu confio, bota e fé e conheço. Usa a cabeça e o coração. Fizemos juntos e é só o começo. Faremos muito mais com a reeleição. Para trás eu não vou, é só daqui para frente. Acelerando, melhorando a vida da gente. Só quem já fez é que pode fazer mais. Eu quero a coragem de quem luta pela paz. Eduardo! Eduardo! Esse Rio Grande me apaixonou. E o meu voto é minha prova de amor. Tô perdoado! Sou Eduardo! Tô perdoado! Tu adulto! Eu vou devendo dar uma dor. O Eduardo pra avançar em paz. 6 horas tomem do Inspirador da saúde. De coragem é o burgo e juntos somos mais. Esse Rio Grande me apaixonou. Tô perdoado!